Não pula esse vídeo por achar que vai ser chato. Fala, galera! Seja bem-vindo a mais um vídeo. Bom, galera, aqui na aula número 7, hoje vamos falar sobre BDRs e estoques. Qual que é o melhor? Então, vamos lá, galera. Falando aqui sobre os BDRs e os estoques. Primeiro, vamos começar aqui pelo BDR. Pra gente entender, o que é o BDR? A tradução dessa sigla para o português é o mesmo que Certificado de Depósito de Valores Mobiliários. É um valor mobiliário emitido no Brasil que representa outro valor mobiliário emitido por companhias abertas ou assemelhadas com sede no exterior. Então, nada mais vai ser que um certificado que o Brasil vai emitir pra gente tendo em vista um valor imobiliário lá do exterior. Então, assim, vai ser um recibo, porque muito BDR, se a gente for ver, tá sobre a custódia da B3. Então, o que é que vai acontecer? A B3 vai comprar os papéis lá no exterior e daí você vai e compra um BDR. Então, o que a B3 vai fazer? Vai emitir um recibo pra você. Que daí vai ter uma comprovação que você é o dono daquela ação sobre custódia do banco. Mas, por exemplo, a ação em si que você comprou não vai ficar sobre a sua custódia. Vai ficar sobre custódia do banco. Você vai ter apenas esses certificados. Então, assim, esse recibo, né? O BDR, ele nada mais é que um recibo. Então, assim, é basicamente isso. É bem simplesinho de entender mesmo. Agora, já o estoque é você comprar o papel diretamente lá no exterior, por exemplo. O termo estoque, você refere às ações negociadas nos Estados Unidos e também é usado para se referir à análise de uma empresa antes de investir. Dessa forma, é possível identificar quais ações provavelmente terão valorização acima da média do mercado. Aí, pra isso, como que você já faz esse tipo de negociação? Como você vai negociar as próprias ações lá nos Estados Unidos? Lembra que aqui no Brasil, pra gente negociar algo na Bolsa de Valores, a gente tem que ter uma corretora? E através da corretora, a corretora vai fazer a intermediação entre nós investidores e a Bolsa de Valores? Pra gente fazer esse tipo de negociações lá nos Estados Unidos, da mesma maneira. A gente vai ter que pegar o nosso dinheiro, enviar pra algum banco lá, que vai fazer esse processo de intermediação entre você e as suas negociações. E aí, nessa história, pra mandar o dinheiro pra lá, você vai pegar o seu real, passar pelo câmbio, né? Trocar pelo dólar. E aí, quando você pegar o dólar na sua conta lá, aí sim você pode comprar o papel. Aí, assim, já fica uma dica. O que é interessante pra quem quiser fazer estoque, né? Eu aconselho que, por exemplo, seja uma conta que você tem um cartão de crédito dessa conta lá. Por quê? Imagina só, você envia o seu dinheiro em real pra lá, pega a taxa de câmbio, transforma o seu real em dólar, aí você faz a sua negociação. Aí, depois, pra você pegar o seu dólar e usar ele em dinheiro aqui em real, você vai ter que passar pelo câmbio de novo e transformar o dólar em real. Nessa transição, tem um spread de câmbio. No início, você paga uma taxa e aí acaba que vai ficar boa parte do seu lucro ali nessa troca de moeda, né? De real pra dólar, dólar pra real. Então, tem que ver muito a questão do banco que você vai utilizar pra fazer essas negociações. Porque se toda vez você tiver um spread cambial muito alto aí, de enviar dinheiro e depois do seu lucro de lá pra cá, grande parte do lucro vai ficar aí nesse spread cambial, sendo que às vezes seria até mais bacana você fazer negociações BDR, porque daí não vai estar sobre a sua custódia, mas você não vai ter que ficar pagando esse spread cambial. Mas depende, tem umas contas muito bacanas que aí sim, que aí sim compensa a gente ter, porque aí a gente já sai desse spread cambial. Nas aulas pra frente, eu vou falar dessa conta, que pra investir lá fora, dolarizar a sua carteira, gente, é muito show. Mais pra frente, eu vou trazer esse tipo de conteúdos aqui pra vocês. E daí eu já mostro sobre essa conta também, que inclusive tem até o cartão de crédito. É muito bacana. Então, esperem as aulas que virão aí pra frente, que a gente vai falar sobre isso também. Então, pra quem quer trabalhar com estoque, só tomem cuidado sobre essa questão do spread cambial. E esse spread, gente, que eu tô falando, às vezes tem muita gente que não entende, é de fato a distância que tá o valor de compra e venda do ativo. E, por exemplo, às vezes você é uma pessoa que quer expor um pouco do seu capital, em dólar. Tem os fundos cambiais também. Então, tudo vai ser uma análise do que você pensa que é melhor pra você. Esses fundos cambiais são fundos que compram dólar. E daí, pra você que quer dolarizar a sua carteira, por exemplo, que mais pra frente a gente vai ver a importância de dolarizar, pelo menos uma parte da nossa carteira. Quando você for definir pra você o que é melhor pra você, em relação a ter uma partição do seu valor em dólar, o que você tem que analisar? Tudo vai de corretora pra corretora, né? Mas uma das coisas que você tem que olhar muito é a questão da corretagem. Então, por exemplo, se você vai comprar um BDR aqui no Brasil, a maioria das corretoras tem corretagem zero, mas eu aconselho vocês a trabalharem aí com o maior banco da América Latina, como a gente já vem falando, né? Vai estar tudo aqui na descrição pra vocês. E aí você vai ter acesso à assessoria também, que aí já vai te ajudar um pouco mais a entender qual que é o melhor pra você. O spread cambial também é outro fator que você deve analisar. Daí eu falei sobre o spread cambial aqui nos estoques, mas o BDR também acaba que tem. Por quê? Porque daí o banco vai comprar lá fora e vai vender aqui de um outro valor. Então, querendo ou não, tem essa diferença. Mas em muitos casos ainda compensa a questão do BDR em relação ao estoque. Gente, isso tudo na minha perspectiva, tá? No atual momento, depende dos fatores que eu mostrei pra vocês. Se tem uma conta bacana, que você pode utilizar o seu dinheiro sem transformar ele em real novamente, possa usar esse valor em dólar, aí tudo fica mais lindo, né? Porque aí você não vai ter essa diferença de câmbio que você vai ter que ficar transformando. Dólar pra real, real pra dólar. Aí já compensa mais. Outra coisa que é bacana a gente olhar em relação aos estoques, também as taxas em geral. Porque às vezes vai ter um banco que não te cobra corretagem, mas que vai te cobrar na taxa de depósito, na taxa de retirada. Então, você tem que fazer uma boa análise pra saber o que vai sair mais compensativo. Então, é uma dica, ó. Prestem muita atenção em relação a isso. Por exemplo, você vai lá e olha, por exemplo, a BTG tá cobrando R$2,50 a taxa de corretagem. Aí você pensa, mas a XP, a Rico, não tá me cobrando nada. Mas e a taxa de depósito, de retirada? Como que tá? O que fica mais compensativo pra você? Então, nunca deixe de analisar no momento que você vai fazer esse tipo de negociação. Porque hoje pode estar uma coisa, mês que vem eles podem mudar, daqui a dois anos podem mudar novamente. Então, a gente sempre tem que estar olhando isso daí. Uma das vantagens mais compensatórias das estoques em cima das BDRs é que as estoques têm muito mais liquidez do que as BDRs. E tendo mais liquidez, melhor, tá, gente? Quanto mais liquidez, melhor. Então, assim, esse assuntozinho aqui é bem simplesinho e que eu introduzi nesses conteúdos pra gente ter uma noção das possíveis maneiras que tem como a gente dolarizar a nossa carteira. E a diferença também do que é o BDR com o estoque, né? Com o BDR você vai ter um certificado, um recibo ali de que você comprou aquele ativo. Já o estoque, você vai negociar de fato aquele papel que aquele ativo faz parte. Então, é basicamente essa diferença pra vocês entenderem. E pra quem tiver interesse, não deixe de analisar essa série de fatores que eu mostrei pra vocês. Não vai, nossa, eu vou fazer aqui porque é zero corretagem. Olha as outras taxas. Então, é basicamente isso daí. Espero que vocês tenham entendido a diferença entre os dois. Lembrando que nas próximas aulas, vou trazer aquele banco que eu já citei nessa aula pra vocês, que tá bacana demais, pra gente ter conta lá no exterior. Pessoal, aqui, abri bem rapidinho a conta da corretora só pra mostrar pra vocês essa questão de spread cambial, a questão das taxas de câmbio. Então, deixei algumas especificações aqui pra vocês terem uma ideia. Pessoal, e na aula de hoje é isso. Espero muito que vocês tenham gostado de mais uma aula. Se você gostou, deixe o like, que isso vai ajudar o YouTube a entregar esse vídeo pra mais pessoas. Então, deixe o like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí pra ajudar a gente, não custa nada pra você. Lembrando que aqui na descrição vai ter o link pra vocês baixarem este mapa mental. Vai ter o link também ensinando passo a passo de como você fazer pra abrir a sua conta com a nossa assessoria. E também vou deixar aqui na descrição o link pra vocês terem direcionamento para o local da abertura da conta de vocês com a nossa assessoria. Qualquer dúvida, estou à disposição. Fica LR Trader Invest no Instagram. Todos os dias a gente traz conteúdo novo que possa trazer mais informações desse mundo de finanças, sobre educação financeira para as pessoas que nos acompanham. Então, não perca. Muito obrigada por participar de mais essa aula. Se você acha que vai agregar pra algum colega, alguém da família, compartilhe esse vídeo que eu tenho certeza que esse tipo de assunto vai agregar sim na vida de cada pessoa que conseguir ter acesso a esse conteúdo. Valeu, galera! Ah, já estava me esquecendo. Se você não viu as aulas passadas, eu vou deixar aqui na tela final. Não deixe de ver as aulas passadas. Agora sim! Fui! 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 for the first time